Bom, esse é o vídeo de abertura do segundo campeonato do Clube do Nipô para iniciantes. O nosso objetivo com esse áudio é apresentar para o pessoal, é uma novidade, o segundo clube, a gente já fez o primeiro campeonato, então a gente já vai ganhar nesse segundo campeonato a experiência do primeiro. O campeonato vai durar nove semanas, sendo que essa primeira semana é uma semana que nós não vamos ter conteúdo. É uma semana que eu já fiz um curso de educação à distância e o pessoal sugere que a gente faça uma semana de ambientação para a gente tirar as dúvidas, o pessoal ver como é que as coisas funcionam e tudo. E depois, na segunda semana, que na verdade seria a primeira semana de conteúdo, a gente começa a falar sobre o objetivo. Então, de maneira geral, qual é a expectativa que eu tenho com vocês? Eu quero apresentar para vocês os meus estudos. Então, a gente aqui não tem a ilusão de que a gente vai apresentar para vocês a realidade, a verdade. Porque isso a gente vai ver, inclusive, nós temos a primeira semana dedicada a isso, a gente vai ver que isso é uma coisa que não é bem assim. Então, está muito longe de mim achar que o que eu vou dizer para vocês é a realidade ou é a verdade. O que eu vou dizer, e honestamente trabalhando, eu tenho estudado, trabalho e estudo, o que eu hoje chamo de revolução cognitiva, que é a chegada da internet, as suas causas e consequências, e a capacidade que a gente pode ter de aproveitar as oportunidades e reduzir os sofrimentos que isso tudo traz, eu estudo isso há 20 anos. Trabalho e estudo com isso há 20 anos. Tenho empresa desde 1995, já fiz mais de 450 projetos na área de estratégia de internet, para os mais diferentes públicos, desde sindicato, pequenas empresas, trabalhei na área de ciência, participei da rede nacional de pesquisa, do projeto ProSiga. Então, é bastante tempo aí vivenciando tudo isso. E depois, em paralelo a isso, por necessidade, fiz o mestrado na área de ciência da informação, doutorado em ciência da informação, e isso tudo me deu, fui fazendo um aprofundamento teórico, lancei o livro em 2006 com o professor Marcos Cavalcanti, e aí nessa época, a partir de 2005, 2006, comecei a dar aula, e, quer dizer, comecei a dar aula mais regularmente, principalmente na pós-graduação, hoje eu só dou aula em pós-graduação, dou aula na área de marketing digital, dou aula na área de mídias interativas, gestão de conhecimento, big data, e o meu tema sempre é esse, revolução cognitiva, causas, consequências, o que a gente pode ajudar e o que a gente pode evitar. Então, lancei esse livro, lancei um livro ano passado, chamado Gestão 3.0, aí já sozinho, e tem um blog ativo, acerca aí de, sei lá, perdi até a conta, bota aí uns 10 anos, em que eu atuo nesse blog fortemente, todo dia de manhã eu escrevo ali, tem um canal no YouTube que eu comecei a atuar mais fortemente há uns 2 anos, tem uma rede grande de seguidores no Twitter, no Facebook, e então, eu sou uma pessoa completamente dedicada a esse tema, eu estudo, já tenho mais de 1.200 alunos, uma atividade grande como palestrante, e eu sou um cara que fica então pensando sobre tudo isso, e a minha ideia é apresentar os meus pensamentos. É diferente um pouco, eu sou um teórico, eu desenvolvo teoria, com a própria cabeça. Eu acho que o que a gente está precisando hoje na sociedade, e eu incentivo muito isso para os meus alunos, e vou incentivar muito a vocês a fazerem isso também, é o incentivo de pensar com a própria cabeça. Então, aqui, quer dizer, eu vou citar autores, vou citar livros, posso citar vídeos, posso citar filmes, conforme a demanda, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu não vou falar, ah, o autor tal disse isso, então, não, eu vou falar, eu li fulano de tal, interpretei de tal maneira, e acho que ele é útil ou não útil, em função disso, disso, disso. Então, eu vou apresentar as minhas ideias, e vou argumentar, por que eu cheguei a essas conclusões, e eu acho que isso aí é um atalho, é um atalho para as pessoas, porque o que acontece? Você vai apresentar, e eu já li muita coisa, uma tese de doutorado, por exemplo, você vai botar aí pelo menos uns 120 livros, para você poder ler e tal, e, então, você vai, você vai resumir para as pessoas, então, o que eu tenho me esforçado? Eu tenho me esforçado, então, nessas oito semanas, eu vou resumir para vocês, as coisas que eu penso, né, então, como é que é a dinâmica, e aí vocês vão perguntar, tá, beleza, me pô, entendi, agora, qual é a dinâmica? A gente começou a fazer um sub-Facebook, no fundo, é isso, né, eu acho que o Facebook, para mim, é um bar, em que a gente tem dificuldade de fazer conversas no Facebook, e desenvolver redes de conhecimento mais profundas no Facebook, porque é um espaço muito informal, né, e é muito aberto, então, o clube, basicamente, o núcleo do clube, é um sub-Facebook, nós vamos ter uma lista fechada, que é a sala de debates do clube dos iniciantes, então, essa sala, fechada, ela é o espaço da gente, é, todas as informações, discussões, vídeos, tudo vai estar colocado ali, né, o início da semana, e o início da semana, para a gente, é a sexta-feira, o início da semana é sexta-feira, porque, muita gente, também, em função da experiência, pediu para fazer na sexta, porque tem o fim de semana, para ouvir, o vídeo inicial da semana, então, na sexta-feira, a gente coloca o vídeo, e as pessoas têm, o vídeo que eu estou chamando, é o áudio, porque, eu gravo um som, depois, eu boto uma foto, e jogo lá no YouTube, esse vídeo, ele é aberto, ele não é fechado, para o pessoal do clube, o pessoal vai falar assim, ah, mas ninguém acessa, não, se você, por exemplo, vê o vídeo, gostou do áudio, e você quiser passar, esse áudio, para alguma pessoa, pode passar, sem problema nenhum, né, por quê? Qual é a diferença do clube? Por que as pessoas estão pagando o clube? As pessoas estão pagando o clube, pela convivência, dentro do clube, e para a discussão, comigo, para tirar as dúvidas, para fazer as provocações, né, e a partir do vídeo principal, que ele fica no topo, da sala de debates, ao longo de toda a semana, às vezes a pessoa pergunta, vem cá, mas, onde é que está o, o vídeo principal? Você vai na sala de debates, você pode salvar isso no teu navegador, na sala de debates, no topo, está o vídeo da semana, né, e depois, que a gente vai fazer isso, e aí o pessoal quer, né, do perfil light, a única coisa que o pessoal tem que se preocupar, é ouvir esse vídeo, e a partir desse vídeo, o que que eu peço para as pessoas? Eu peço para as pessoas preencherem o formulário, esse formulário, ele é um formulário, para que a gente possa, esse formulário é um formulário para que a gente possa, avaliar, como as pessoas, receberam, então, no link do vídeo, do início da semana, vídeo barra áudio, vai ter um link para um formulário, então eu peço para as pessoas preencherem o formulário, por quê? Primeiro eu peço para fazer um resumo, porque eu quero ouvir, quero ler aquilo que vocês, extraíram do vídeo, como eu vou pedir para fazer experimentalmente, agora em relação a esse vídeo de abertura, para a gente ir treinando, né, e aí vocês vão preencher aquilo, e aí eu a partir daquilo, e esse formulário, é um formulário do Google Docs, então você vai preencher o formulário, e aquilo vai para uma tabela, e eu tenho acesso a essa tabela, e aí eu respondo na tabela, e depois eu mando o link para todo mundo, ou mando para a pessoa individualmente, e, mando para a pessoa individualmente, e mando depois para todo mundo, as informações, o que eu achei do comentário dela, e aí a gente começa a brincadeira, né, porque as pessoas vão tirar, vão colocar as dúvidas, ah, eu ouvi isso, 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 a primeira coisa, saber como é que foi a escuta da pessoa, ou se a pessoa teve discernimento do que está sendo dito, e depois, a gente fazer um, uma, uma conversa, aí começam as conversas, aí a partir das conversas, que elas vão se dar, na sala de debate, a gente vai produzindo material, ao longo da semana, a pessoa, ah, eu tenho, estou com dúvida em relação àquilo, estou com dúvida em relação àquilo, de repente o texto, eu já tenho um texto no blog, eu mando o link do blog, eu falo, olha, isso aí que você está falando, de repente, você pode ler mais, se você quiser aprofundar em tal coisa, e tal, e aí a gente vai aprofundando, e a gente passa aquela semana, envolvido naquilo, o pessoal que está fazendo o curso Light, o objetivo do pessoal do Light, é apenas, se interessar, e aprofundar, e discutir o vídeo principal, porque é uma coisa assim, o vídeo geralmente são 30 minutos, preencher um formulário, dá lá, sei lá, 10 minutos, no máximo, 15, então a pessoa, uma hora, por semana, depois, vê o resultado disso tudo, uma hora e meia, duas horas, no máximo, estourando, a pessoa, pega o básico, o principal, o principal está no vídeo, o que acontece com o pessoal, que já não é mais o Light ou o Hard, a gente vai aprofundar isso, vai entrar fundo, naquele assunto, vai desdobrar aquele assunto, vai aprofundar aquele assunto, e essa discussão toda, ela é uma discussão, que você vai, já, ter muito mais tempo, de envolvimento, e aí, essas discussões todas, a gente vai fazendo, a gente vai produzindo, e a gente vai discutindo, e, tem marcado, no calendário, dois encontros, pelo Skype, que são encontros, com hora marcada, são a distância, que é pelo Skype, com hora marcada, aí a gente vai marcar, um, acho que é segunda, o outro é quarta, começa sete, sete e meia, depois tem que ver o horário direitinho, e vai até nove e meia, vou mandar isso para vocês, e a gente vai discutir, então, é uma maneira, da gente conversar, discutir, e aprofundar, pegando, o primeiro, dos temas, que a gente já abordou, e o último, é a avaliação final, e a gente conversar, sobre as discussões, então, é uma discussão auxiliar, nesse campeonato, o segundo, nós vamos ter uma novidade, nós vamos ter uma novidade, a novidade é, nós fizemos a primeira turma, e dessa primeira turma, nós temos pessoas, que vão ser, pessoas que vão, ser, o que a gente está chamando aí, de multiplicadores, os multiplicadores, eles vão começar, a se preparar, e vocês podem fazer isso, no próximo campeonato também, eles vão começar, a se preparar, para serem, amanhã, replicadores, das ideias, a partir, das, conclusões, que eles foram chegando, que eles foram acrescentando, a gente vai ter, os multiplicadores, então, eles são, como se fossem, treinis, na parte de, moderação, então, o que é que, isso é uma coisa experimental, que a gente está fazendo, pela primeira vez, e tudo que a gente faz, em termos de inovação, a gente vai ajustando, ao longo do campeonato, então, essas coisas todas, que a gente amadureceu, no primeiro campeonato, elas estão, mais ou menos, amadurecidas, esse modelo, ele não começou assim, o primeiro campeonato, a gente fez umas mudanças, mas, a parte da, da moderação, eu vou pedir um pouco de, paciência para vocês, e boa vontade, e apoio, porque a gente vai testar isso, então, a gente não, nunca fez, e aí, obviamente, na próxima, a gente já vai ter essa experiência, e a gente vai fazendo assim, vai aprendendo, né, então, a ideia que eu tenho, o conceito inicial, é que vocês vão, a partir do momento, que vocês começarem, nessa primeira semana, a gente vai arranjar uma forma, e a gente vai ter que ver, como é que vai fazer isso, né, a princípio, a gente vai dividir, as pessoas, por afinidade, as pessoas podem, até conhecer, podem querer fazer, com a mesma pessoa, que conhece, né, e vão, e eu gostaria, de repetir um pouco, como é o modelo, a do, é o modelo do, dos Alcoólatras Anônimos, que é uma rede, que eu tenho estudado muito, que é uma rede, descentralizada, tem lá, o conceito de padrinhos, hoje em dia, nas organizações, também tem, os mentores, né, então eu gostaria, que vocês tivessem, cada um tivesse, um mentor, né, qual é o papel do mentor? O papel do mentor, é, ser uma pessoa, que pode, é, ser um complemento, do que está sendo discutido, está tendo alguma dúvida, né, é, em relação ao operacional, do processo, né, está querendo discutir, alguma coisa, opa, está querendo discutir, alguma coisa, então, tem ali, o, o, multiplicador, que vai ser, uma espécie de referência, né, e ele vai passar, um pouco a experiência dele, para a pessoa, e aí vai ter, uma espécie de triângulo, eu vou, está sempre ali, mas vai ter, uma outra pessoa, que foi uma pessoa, recém formada, que pode dar, uma dica, que pode falar uma coisa, falar, ah, isso aí, realmente, eu também tive dificuldade, a nossa turma teve dificuldade, porque uma coisa é eu, a minha percepção, a outra é a percepção, eu que estou há 20 anos, nisso aí, e a outra é a percepção, de uma pessoa, que chegou, alguns conceitos, mais, mais perto, então, a pessoa vai dizer, vai dar uma referência, isso aí, vai fazer com que, a gente tenha, uma qualificação, melhor do clube, então, é um plus, né, o tratamento, que vai ser dado, para o pessoal, do clube atual, vai ser exatamente, igual do outro, e a gente vai ter um plus, a gente está colocando, para que a gente possa, experimentar, e a gente ter, a ideia do clube, qual o objetivo do clube, é criar uma rede, ao longo do tempo, de pessoas, que tenham, uma formação, filosófica, teórica, metodológica, e operacional, para poder lidar, com essa nova, governança digital, e a partir daí, possa desenvolver projetos, né, então, esse processo todo, é um processo de formação, e os multiplicadores, eles vão estar capacitados, para isso, e amanhã, eles vão poder, individualmente, poder montar, suas próprias turmas, e poder disseminar, o processo, e a gente criar, uma grande rede, dentro dessa ideia, porque eu acho, que isso vai crescer bastante, né, não vai crescer, muito rápido, mas vai crescer bastante, ao longo do tempo, porque, existe uma, existe uma macro tendência, que leva para essa direção, então, aos poucos, a gente vai conseguir, ter espaço, né, não só espaço, operacional, digamos, de entender, mas começa, vai ter também, demandas, objetivas de trabalho, e o objetivo, é fazer com que as pessoas, tenham esses trabalhos, significativos, que consigam colocar, a implantação, da governança digital, como, uma perspectiva de trabalho, e não, hoje, como é hoje, as organizações, todas elas, mantendo o modelo, que é o modelo pré-internet, então, isso é a coisa importante, para a gente, poder trabalhar, então, beleza, aí, o que acontece, terminou a semana, as pessoas discutiram, comentaram, falaram, disseram as coisas, e aí, na, na, sexta-feira, quinta-feira à noite, mais ou menos, no início da sexta-feira, eu, já vou estar com o novo vídeo gravado, e a gente zera aquela semana, e começa tudo de novo, uma coisa que aconteceu, que eu acho que foi muito bacana, e que não foi nem uma coisa muito planejada, é que, o que aconteceu foi, que na sala de debate, você pode abrir um chat, com todo mundo, e aí, a gente teve uma vida online, muito intensa, porque as pessoas passaram a conversar, pelo chat, né, do Facebook, criou o grupo, né, e as pessoas passaram a conversar, e trocar coisas, de todo tipo, né, desde o dia a dia, as coisas que estão acontecendo, o que que está rolando, o que que não está rolando, e tal, então, isso foi uma coisa muito legal, que fez com que a gente pudesse, ir trabalhando, é, ao longo da semana, não só uma coisa assim, mais hard, que foram as discussões, e que foram colocadas no grupo, mas as coisas mais light também, né, o que as vezes eu peço para as pessoas, é que, quando a gente vai ter as dúvidas, e tal, fica difícil, as vezes, por exemplo, naquele no chat, receber aquelas dúvidas todas, então, para mim, a coisa mais importante, em que eu me comprometo, em realmente entrar, e discutir, é a partir, do formulário que a pessoa teve, no primeiro vídeo, e aí a coisa vai se desdobrando, aí vamos supor, eu coloco um segundo vídeo, ou eu coloco um segundo texto, aí a pessoa tem que, naquela sala de debate, naquele espaço que eu coloquei, trazer a discussão para mim, para eu poder ver, o que que a pessoa está falando, se tem dúvida, de ser tal, papá, pode perguntar para o teu, mentor, o multiplicador, se, se entendeu, se não entendeu, mas eu preciso de uma referência, para eu poder, porque se não, as vezes a pessoa vai, sei lá, oito horas da manhã, ela coloca lá, uma pergunta, na sala de chat, por exemplo, aí quando é dez horas, aquela pergunta está lá no final, e as vezes eu não vejo, então eu peço que as pessoas, nas perguntas, que queiram retorno meu, seja no formulário, e embaixo, comentário, dentro do, do vídeo que foi postado, na semana, né, a partir do momento, que houve os desdobramentos, a gente foi colocando coisa, a pessoa dizia, olha, em relação a esse vídeo aí, eu tenho essa dúvida, assim, assim, eu fiquei assim, assim, e a gente então, pode, dar uma esclarecida, então essa semana, é uma semana que eu gostaria, que a gente pudesse, se apresentar, né, e pudesse, cada um dizer, qual é a expectativa, que está em relação ao clube, por que que está aqui, né, por que que veio, o que que imagina, que pode acontecer, como é que está chegando, e como é que imagina, que está saindo, e aí é uma coisa informal mesmo, pode botar lá na sala de debates, fazer essa apresentação, né, pode fazer um chat também, aí eu acho que é uma coisa, mais solta, e a gente vai então, começando, a se conhecer, a se referenciar, e a gente vai apresentar, os multiplicadores, né, e aí a partir daí, a gente vai começar, o trabalho na semana que vem, todo mundo vai se sentir confortável, para a gente na semana que vem, sexta-feira que vem, a gente colocar, entrar na primeira semana, que é a semana da percepção, da percepção, e aí a gente vai ter, um áudio, para a gente começar a discutir, e o formulário, bom, princípio é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, no formulário, da apresentação, em que eu vou pedir, para vocês fazerem o resumo, vocês coloquem as dúvidas, e a gente já vai treinando, as dúvidas sobre o funcionamento, qualquer coisa, e a gente já vai treinando, como é que a gente vai, resolver, como é que a gente seria, para a gente, na outra semana, a gente já está afinado, porque agora vão ter, as inscrições no Facebook, botar todo mundo, para dentro do grupo, dúvidas em relação, ao endereço do grupo, que é, tudo isso vai ser resolvido, essa semana, a minha ideia, é quando chegar, na sexta-feira que vem, que começa para valer o conteúdo, todo mundo já está se sentindo, em casa, confortável, como se fosse uma sala de aula, para poder começar, a receber, as reflexões, que eu faço, sobre esses assuntos, e a gente poder, avançar aí, e a gente conseguir, que vocês tenham, uma experiência, normalmente, tem gente do Brasil inteiro, nessa turma nova, tem gente do Brasil inteiro, gente com perfis, completamente diferentes, trabalham com coisas, completamente diferentes, eu acho que essa, essa coisa, multiregional, multidisciplinar, é, multiorganizacional, é uma coisa, muito interessante, porque vai fazendo, com que a gente possa, é, trocar, né, eu acho que, uma das coisas, críticas, que a gente tem hoje, na sociedade, é a dificuldade, a capacidade que a gente tem, do diálogo, né, e eu acho que a gente tem que, saber escutar as pessoas, saber ouvir, saber argumentar, né, ter uma capacidade de, de escuta, aumentar a capacidade de escuta, tudo isso são, é, resultados secundários, fundamentais, para a gente poder, inclusive, quando a gente disser, que quer, trabalhar nessa nova governança, a gente também, ser um agente, de mudança, na maneira que as pessoas, trabalham, diálogo, as pessoas fazem, as coisas, bom, é isso, quero, agradecer muito, a confiança de vocês, nesse trabalho, porque isso aqui, é completamente alternativo, é completamente experimental, é uma coisa, muito inovadora, e tem muitos riscos, que a gente sabe que tem, são trabalhos, que a gente vai fazendo, para criar novas perspectivas, né, e isso é uma coisa, que me alegra muito, ter gente participando, ouvindo, e trabalhando, e a gente poder, evoluir, dentro desse processo, bom, é isso, um abraço. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,